Vivemos uma crise de aprendizagem em todo o mundo. Um cenário que já era preocupante foi agravado com a pandemia de Covid-19. Sabemos o tamanho do problema, mas será que os professores recebem o apoio que precisam para ensinar bem? Pensando nisso, o Banco Mundial desenvolveu um conjunto de ferramentas para diagnosticar a qualidade do ensino e fortalecer as práticas pedagógicas dos professores, impulsionando o aprendizado dos alunos. O projeto piloto com adaptações e inovações é no estado do Mato Grosso. O Programa de Fortalecimento de Práticas Pedagógicas realiza um diagnóstico da qualidade das práticas de ensino através de observações de sala de aula e realiza mentorias personalizadas para cada professor, com uma devolutiva em como melhorar suas práticas de ensino. Vamos lá conhecer? Para diagnosticar a qualidade das práticas de ensino, o programa utiliza a ferramenta TIT, na qual um profissional certificado observa o professor em sala de aula. A ferramenta TIT é muito importante poder entender qual é o retrato do professor em sua prática pedagógica. Então, ele permite entender, através de um instrumento, de um protocolo, qual é a necessidade do professor hoje na nossa rede. É aquilo que ele precisa aperfeiçoar, aprimorar dentro de sala de aula, com o contexto de habilidades, quais são os principais problemas ali dentro de sala de aula. Então, um bom diagnóstico, a gente consegue ali prestar um trabalho e um atendimento melhor para esse profissional. Eu considero a ferramenta TIT uma ferramenta poderosa. Sabe por quê? Porque ela traz para a gente um diagnóstico. Exatamente para a gente melhorar a eficiência e a qualidade da aula para os nossos estudantes. Para isso, a gente tem que melhorar também a capacidade e melhorar as práticas pedagógicas dos nossos profissionais. O diagnóstico do TIT ajuda a identificar as habilidades pedagógicas que devem ser priorizadas na formação de professores. Essa formação ocorre por meio de mentorias personalizadas para cada professor. O TIT consegue mapear as habilidades que não são consolidadas e conseguimos priorizar as habilidades mais importantes. E a partir desse momento, a gente trabalha com a mentoria dos professores. É a possibilidade, exatamente, de ter uma formação mais focada em resultado e evidência. Então, esse profissional aperfeiçoando a sua prática pedagógica, consequentemente, eu vou ter uma aula mais eficaz. Então, esse é o grande objetivo do programa e da metodologia do Banco. Nós começamos a inovar desde o processo seletivo. Nós observamos se ele é professor de língua portuguesa ou de matemática, porque esse é o público que ele vai observar e vai trabalhar a mentoria. E se ele já tinha sido o coordenador pedagógico na rede. Esses eram alguns dos critérios. E a partir daí, nós fizemos algumas dinâmicas de grupo. E essa dinâmica de grupo, ela nos permitiu ver o melhor perfil para adequar essas pessoas, para desenvolverem essa atividade. São 20 hoje atuando na nossa rede. Esses professores, através desse treinamento, inclusive da certificação, eles conseguem, então, entrar na sala de aula, conseguem fazer a observação da sala de aula e conseguem, então, ter um retrato desses professores em relação às suas práticas pedagógicas. Ser mentora é você inspirar as pessoas, é você, de certa maneira, aconselhar, orientar e compreender um pouco de cada pessoa e a gente partilhar conhecimentos, ensinamentos, práticas que a gente pode melhorar, explorar, porque todos nós já temos uma bagagem dentro de nós. Então, a gente vem somente para mostrar para o professor que fortalecer as práticas que já existem, que ele já executa, só que de modo consciente e distribuído em cada momento da aula. Então, assim, é para otimizar a aprendizagem mesmo. Por mais que no primeiro momento você sinta um barco ou aquela sensação de estar sendo observado, faz parte do processo, porque você é observado e depois vão ser apresentadas essas práticas para que possam ser melhoradas. Você percebe que a intenção não é necessariamente uma análise do que você sabe de conteúdo, uma análise do seu conhecimento, e sim da prática do que acontece ali. Durante a mentoria, a gente ganhou feedback das práticas pedagógicas da rede e assim a gente conseguiu construir essa visão do todo. Algo que veio agregar ainda mais para a minha experiência pedagógica também. Então, a gente começa a ver o professor agregando novas competências àquilo que já foi diagnosticado para ele. Olha, você poderia melhorar o feedback. Então, você poderia melhorar o tempo em sala de aula. Mas como que eu melhoro o tempo em sala de aula? Olha essa ferramenta pedagógica que você pode fazer, que é de tecnologia, que vai melhorar o seu tempo em sala de aula. Então, você percebe que o professor já está começando a dar próximos passos. E isso é comportamento. Isso só muda com muito tempo. E a gente está vendo isso em um curto prazo de tempo sendo mudado na nossa rede. São melhorias, né? Estão implantando melhorias. Então, eu sempre tentava, assim, captar o máximo possível e poder transmitir isso em sala de aula. E eu tive resultados bem positivos, bem favoráveis nesse processo. Os nossos professores, eles estão tendo esse suporte, né? De como eles podem melhorar em sala de aula, fazer com que o aluno aprenda gostando, né? Apaixonando, né? No caso, pela disciplina e pela forma de ensinar, né? E do aprender, né? E é um processo contínuo, né? Esse processo contínuo de aprimoramento e de melhoria que vai fazer com que realmente a gente tenha uma aula melhor, né? E mais eficiente. Agora, quando eu estou preparando uma aula, por exemplo, um planejamento, eu já penso na questão dos estudantes, do contato entre os estudantes, do contato da relação de proximidade entre os estudantes, no interesse do aluno, do estudante, da forma como ele vai receber aquela temática. Então, isso talvez eu preparasse a aula pensando mais no conteúdo, na habilidade, e não tanto nisso. Então, hoje em dia, o Jean prepara a aula pensando no como o aluno vai receber aquilo. Melhoria no desempenho dos estudantes e acredito que isso vai refletir muito mais no futuro. Banco Mundial. Para mais informações, procure por Programa Formação Personalizada.